Caraca, foi bom demais, hein? Cê é louco, João? Foi insano. A gente tem que voltar lá, hein? Com certeza. Ô, João, isso é hora de chegar em casa? Onde é que cê tava? Na balada com a Gótica. Com que dinheiro? Com o cartão da véia. E por acaso ela sabe? Foi ela que me deu e agora eu vou dormir. Vamos, Gótica. Oi, minha sogra. Oi, véia. Ô, minha sogra, o meu bebê sumiu. Eu não sei onde ele tá. Eu tô preocupada. Ontem eu dei o meu cartão pra ele no supermercado e até agora ele não voltou. Ah, então foi pra isso que você deu o cartão pra ele? Ô, João. Que foi, mãe? Minha véia? Ô, meu bebê, você tá aqui. Por que você não voltou pra casa? É, ô, minha véia, você não vai acreditar. Pois eu tava lá no supermercado e quando eu fui pagar a moça viu que não era meu nome que tava no cartão pois ela chamou os caras e eles ficaram me interrogando até agora. É mentira dele, véia. Ele tava lá na balada com aquela morta-viva. Ô, mãe, por que a senhora tá fazendo isso? Ô, minha sogra, como é que você tem a coragem de ver ter uma mentira dessa quando é seu filho? Como é que é? Ô, meu bebê, pode ficar tranquilo. Eu sei que sua mãe faz de tudo pra não separar, mas ela não vai conseguir. Sua venenosa. Vamos lá pra casa? Quê? Ô, mãe, quando a Gótica acorda, avisa pra ela. Vamos, minha véia. Eu não tô acreditando no que eu acabei de ouvir, não. Quer que eu repita? Você fique calado. Hum! Hum! Obrigado.